Bem, a nossa atração musical de hoje é o músico Demetrio Xavier, ele que apresenta o programa Cantos do Sul da Terra, da Rádio FM Cultura. Eu também estou aqui com o Paulo Moreira, nosso colega da Rádio FM Cultura, apresentador do programa Sessão de Esses. E a gente vai falar agora, neste bloco e também no próximo bloco, de música, com esses dois nomes, ícones da cultura do Rio Grande do Sul, que eu tenho o prazer de ser colega aqui na Fundação Cultural Piatini. Tudo bem, Demetrio? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Ótimo, eu também me sinto entre dois ícones. Ah, então eu vou ter que dizer que eu também me sinto. Mas, Demetrio... Toda seda aqui, né? Demetrio, Paulo, olha só, esse momento é um momento de Copa do Mundo, né? E a gente, ninguém, nenhum de nós aqui é especialista em futebol, não vamos falar de futebol a partir de agora, mas a gente quer falar um pouquinho sobre a cultura dos países, né? Que estão disputando esse evento, com alguns jogos acontecendo em Porto Alegre. Então, em especial, falar da cultura da América Latina, né? E do Uruguai e da Argentina. E o Paulo depois também vai falar de um outro cara que faz uma mistura de tudo isso, dessas músicas da fronteira, que é o Totó em Villejois, né? Exatamente. Antônio Villejois. Mas, Demetrio, a cultura desses três países, né? Brasil, Argentina e Uruguai, em especial o Rio Grande do Sul, né? Nesse espaço cultural de fronteira, ela se aproxima muito, não é? Sem dúvida. Tu sabes que eu estava escutando a Margarete Moraes falar a respeito dessa exposição da nossa forma de ser, da nossa identidade, a situação ideal, que é uma Copa do Mundo aqui, para que as pessoas vejam como nós somos e como são os visitantes. E isso é interessante a gente ver dentro do próprio país, né? Porque aquela velha história da nossa semelhança com o Prata, que a gente esgrime tanto quando fala sobre tantos assuntos, talvez em poucos assuntos ela apareça tanto quanto no futebol. A gente está sempre dizendo que o nosso futebol é platino. As torcidas dizem isso de várias maneiras, né? Com cores, com hinos, com formas de cantar. E é interessante isso. Há uma castelhana, né? Claro que sim. Essa coisa toda, assim, inclusive de trazer jogadores, né? Internacional e Grêmio, especialmente, tem essa tradição de trazer jogadores do Chile, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai. Tem o território comum também nisso aí, né? Exatamente, exatamente. E tem o jogo, tem uma linguagem aí que se reconhece, né? Paulinho, e no jazz, essa mistura acontece também? Claro, claro que sim. Até porque a gente tem nomes muito fortes na música latino-americana e que saíram para o mundo. Por exemplo, Astor Piazzolla, né? Que é um cara que é originado do tango, mas o tango era o mero pretexto do Piazzolla para fazer as suas misturas. Às vezes até os tangueiros mais tradicionais olhavam atravessado para ele, mas depois tiveram que ver que o cara não era de brinquedo. Exatamente. Mas a gente veio aqui também para cantar, quer dizer, eu não, nem o Paulinho, mas o Demétrio. Mas me ajudem, cantamos juntos. Por favor, para encerrar esse bloco, vamos de uma canção, então, deste caldeirão cultural, que são esses três países, Brasil, Uruguai e Argentina. Tu sabe que eu brincava no programa, no Canto do Sul da Terra, comparando um pouco, já que eu não entendo de futebol, e também é interessante fazer esses links, comparando um cotejo desse tipo de uma partida de futebol com uma carreira, para a gente puxar para a cultura tradicional. E esse é exatamente o caso, a aposta de Amandu Rodrigues, música uruguaia. Amandu Rodrigues. Corre um pingo e outro pingo, um venau contra um venau. Díselo do outro lado que mais cabalho é o vero, mas para ser sincero, a mim me gusta o tostado. Ele tem uma mão branca, Ele tem uma mão branca, por algo se a pintou. A luna que o lamiou, em Deus sabe qual barranca. Agora, claro, se se manca, se se sente del candado. Se lhe pise o del costado, um vaso a mi parejero, manco e todo, eu sou sincero, a mim me gusta o tostado. Largaron, son como luces. Largaron, son como luces, chifle o viento em os copetes. Ao ver correr a esos fletes, se avergüenzan os ñanduces. Dos tigres van a las cruces com o rebenquito alzado. E em menos de um santiguau, onde a sotera talla, sobre o filo da raya, se estira e gana o tostado. O que é 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 que é